Em novembro, também veio outra coisa boa, que foi o navegador de favoritos. Olha só, para a gente fazer essa jogadinha aqui de matriz tabela, essa jogadinha aqui que a gente fazia, facilitou a vida agora, facilitou fazer isso. Facilitou fazer isso, por quê? Vou mostrar. Por isso, deixa eu mostrar aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos botar um gráfico. Vou fazer um exemplo simples de receita por categoria, vou botar gráfico e tabela. Receita por categoria em gráfico, está aqui em gráfico. Vou botar para tabela e vou querer fazer um bookmark para trocar a visualização de gráfico para tabela. Podia ser mapa, podia ser qualquer outra coisa. Estou fazendo exemplo. Receita por categoria. Vou botar aqui, aumentar um pouquinho aqui essa grade. Já estou me perdendo aqui, já não lembro mais, já mudou de não é mais grade, é em valores. Antes era grade, agora é em valores. Em valores aqui, já estou me perdendo, está vendo? É assim mesmo. Então está aqui, está um em cima do outro, então vou criar o bookmark aqui. Então lá em exibição, indicadores, vou adicionar o indicador, vou em seleção. Então vou tirar o olhinho aqui do gráfico, que é esse aqui. Deixar a tabela, adicionar. Tabela. Tabela, desmarca dados e ainda marca visuais selecionados. Vou atualizar aqui, vou fazer o contrário aqui para o gráfico. Vou adicionar, vou adicionar então aqui gráfico. Adicionar gráfico. Desmarca dados, me marca visuais selecionados. Estão atualizadas. Vou botar um filtro de ano aqui também, para deixar um pouquinho mais real. Botar um filtro de ano aqui, para ficar um pouquinho mais real. Aqui, né? Então está aqui, né? Beleza. Então vamos lá. Então filtrei aqui esse ano. Vou ir lá para a tabela. Para a gráfico. Para a tabela. 2016, gráfico, tabela. Então está aqui o bookmark, né? E aí a gente queria fazer aquela jogadinha aqui, né? Essa jogadinha aqui, né? De um botãozinho, né? Para trocar de um para o outro. Dar mais trabalho, né? Agora facilitou a vida. Assentou a vida. Por quê, né? Porque agora eu tenho... Vou deixar aqui em gráfico. Que agora... Deixa eu botar um em cima do outro, né? Porque agora eu tenho o botão. Inserir. Botões. Olha só. Navigator. Ele nem traduziu ainda. Ainda está em inglês, né? Nem traziu. Vou ter um navegador de página e um navegador de favoritos, né? Que é o navegador... Vê que ficou estranho, né? Aqui ele não traduziu. Aqui ele deixou o navigator. E aqui ele traduziu. É. Loucura, né? Mas tudo bem. Então eu quero um navegador de favoritos. Que ele devia chamar de navegador de bookmark, né? Ou navegador de indicadores, né? Que ele chama bookmark de indicador, né? Podia se falar aqui. Navegador de indicadores. Não sei. Ele traduz de cada... A hora ele traduz de um jeito, né? Era melhor deixar sempre em inglês, porque padronizava, né? Mas tudo bem. Então, navegador de favoritos. Então todos os bookmarks, os indicadores que eu tenho do relatório, vieram para esse botão aqui, ó. Aí eu posso ter agora gráfico, tabela, gráfico, tabela, gráfico, tabela. Olha só. Facilitou muito, né? Facilitou muito. Só que, vamos supor que eu tenha um outro bookmark que não tenha nada a ver com isso aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um exemplo aqui, um bookmark aqui, dessa página aqui, de abril de 2017. Isso seja um bookmark. Vamos adicionar esse bookmark de exemplo. Aqui, a exibição. Indicar aqui, ó. Adicionar. Vou chamar aqui a abril de 2017. Pronto. Isso aqui é um bookmark. Então, um gráfico aqui é o bookmark. E esse abril de 2017 é outro bookmark. Supondo que seja outra coisa, completamente diferente. Então, aqui, quando eu estou aqui, ó. Então, ele trouxe esse bookmark abril de 2017 para cá, para essa lista. Que não tem nada a ver com a história do Brasil aqui, né? Aqui, eu só quero olhar para esses dois. Tabela e gráfico. Esse bookmark aqui não me interessa. Nesse caso aqui, né? Então, eu quero tirar esse carinha daqui. Eu quero tirar esse cara, né? Então, é possível, tá? Então, eu posso vir aqui em... Selecionei, né? Indicadores. Indicador tá óbvio. Você diz aqui, permitir anular a seleção, né? Dar o anular. E qual que eu quero anular, né? Eu quero anular o abril de 2017, né? Então, tirei. Pronto. Tirei. Tirei ele daqui. E agora, dá só o que interessa. Tá tabela, gráfico. Tabela, gráfico, né? Então, facilitou muito, né? Esse tipo de análise para trabalhar com bookmarks, né? E claro, tudo aqui pode personalizar, tá? Essas cores aqui todas podem... Ó, a forma, ó. Tá em retângulo. Pode ser oval, ó. Elipse. Não tá elipse aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos tirar o background, o fundo, né? Tirar o efeito. Tela de fundo. Tirou o fundo, ó. Olha. Olha aí. Como já fica mais... Pode ser... Eu acho o oval ali ainda. Deixa eu ver o oval. Oval. Pronto, ó. O oval fica com mais cara de botão, né? Ó. Ó. Fica mais interessante assim, né? Fica com mais cara de... Pode ser embaixo também, né? Pode ser aqui embaixo também, né? Interessante, né? Interessante. Então, você pode personalizar esse carinha aqui de várias formas aqui, ó. Pentágono, elipse, octógono, linha. Até um coraçãozinho pode ser. Pode ser um coraçãozinho aqui bonitinho. E as cores também, tá? Esse preto aqui, né? Do selecionado, duplicado, né? Pode ser outra cor. Esse cinza aqui, do não duplicado, pode ser outra cor. Então, é tudo personalizado, tá? Então, fica bem interessante esse novo recurso aí. E aí, ó.